Olá, boa tarde. Está no ar mais uma edição do NIT Notícias. Trabalho integrado de órgãos públicos vai desenvolver ações para tirar pessoas em situação de rua das drogas. Cerca de 200 milhões de pessoas no mundo são usuárias de drogas e o Brasil é um dos países mais vulneráveis, de acordo com a Organização das Nações Unidas. Boa parte está em situação de rua. Em Aracaju, quase 600 viciados vivem assim. O objetivo do projeto Acolhe Aracaju é justamente cuidar de cada um deles de forma especial. Nós estamos colocando à disposição do usuário um programa que tem a capacitação profissional, tem a possibilidade de inserção no mercado de trabalho, tem o lazer, tem a cultura e tem a possibilidade do acolhimento em uma das nossas residências que é cuidada pela Secretaria de Saúde. É um grande projeto e por isso mesmo carecia ser intersetorial. Os motivos que levam às drogas são variados, mas a exclusão da sociedade torna mais difícil a superação de quem vive à margem dela. E o que muita gente não sabe é que essas pessoas querem sim ser ajudadas. O que a gente percebeu no Brasil com a maioria dos usuários de drogas mais graves, os que estão usando crack nas ruas, é que essas pessoas já vinham de uma situação de exclusão social. Ou seja, já tinha uma história de morar na rua, de ter passado pela prisão, de não ter renda, não ter completado os estudos. E aí a droga vem agravar essa exclusão social, que por sua vez agrava o problema de droga e se cria esse círculo vicioso. Então nós precisamos conseguir romper esse círculo, cuidando do problema da droga, mas também do problema da inclusão social. As famílias sofrem muito com o problema de drogas. Então é muito difícil para as famílias conviverem com as pessoas. Sobretudo, de novo, para as famílias que têm poucos recursos. As famílias que têm recursos podem, às vezes, dar dinheiro para a pessoa e ah, vai passar um tempo em outra cidade, numa fazenda ou até no exterior. Para quem não tem recurso não pode fazer isso, tem que lidar dentro do seu cotidiano, que já vive no fio da navalha e aquela situação desequilibra totalmente a família. Então é preciso também apoiar as famílias para que elas consigam receber de volta essas pessoas. O que fazer quando o usuário não quer ser ajudado? Olha, a mesma pesquisa que nós fizemos perguntou a eles se eles queriam ser ajudados. A grande maioria, 80%, diz que queria ser ajudado. O que nós temos que entender é qual é a ajuda que ele quer. Não pode ser uma ajuda só do jeito que a gente acha que é bom. Nós temos que levar em consideração a opinião dele também. E fazendo esse jogo, essa negociação, eu acho que a gente consegue chegar em todos. De tanto viverem em contato com as ruas, os viciados têm maiores chances de contrair doenças. Entre elas, a AIDS. Por isso, o tratamento da saúde é fundamental. E a parte da saúde no acolhimento a essas pessoas, para que a gente possa acompanhar, tanto na parte clínica, de exames, de manutenção da própria saúde, quanto na parte psicossocial, que a pessoa possa precisar de um atendimento e um acompanhamento com relação a isso. Uma ocupação faz toda a diferença. Os acolhidos pelo projeto vão poder contar com a ajuda da Fundação Municipal da Formação para o Trabalho, com cursos profissionalizantes. Hoje, Sueli é representante nacional da população de rua. Tem onde morar e o vício não faz parte da sua vida. Mas nem sempre foi assim. A moça já passou por situações constrangedoras e não era todo dia que alguém aparecia para lhe estender a mão. Por isso, reconhece a importância de ações como essa. Quando eu estava na rua, eu tinha impressão, nas ruas, que eu era bicho, lixo, porque não era visto. E quando era visto, as pessoas meio que se afastavam, aquele olhar de medo, porque achavam que a população de rua é ladrão, é drogado. A população de rua é só isso. A população de rua não deve ser vista como vagabundo. A população de rua trabalha. E como trabalha? 70% da população de rua trabalha, tem trabalho informal. A nossa meta não é somente que aconteça, mas que continue acontecendo, que dê continuidade a esse trabalho. O NIT Notícias termina agora. Uma boa tarde para você e até amanhã. Quando o assunto é a conquista de uma vida melhor para você e para a sua família, a graduação à distância UNIT é a melhor opção. Com mensalidades superacessíveis, condições especiais para matrícula e um programa de carreiras dedicado a colocar você no mercado de trabalho. Só não melhora de vida quem não quer. Tome uma atitude. Ligue agora e torne-se a melhor versão de si mesmo. Graduação à distância UNIT. Acredite em você!